Neste tópico a gente vai utilizar essas ferramentas aqui começando pela sua direita ferramenta para passar o cabo e conduíte por dentro do quadro alicate de corte de cabo chave de boca 9 milímetros chave phillips chave allen de 5 milímetros torquímetro esse vai de 2 até 14 newtons soquete de boca 9 milímetros e o soquete allen 5 milímetros com tudo isso aqui em mãos a gente vai passar para os procedimentos depois de instalado o câmbio traseiro o primeiro ajuste nele vai ser do parafuso H High Speed que é o parafuso que limita para o câmbio não jogar a corrente do cassete para fora então o que que eu vou fazer aqui eu vou alinhar a rodando a primeira guia que essa roldana aqui a que fica mais próximo aqui do cassete em relação ao menor cog ok eu vou virar a bicicleta para melhor visualização do que eu vou fazer agora com essa vista de trás para frente eu tenho aqui o câmbio que eu vou empurrar para frente e aí apareceu aqui a roldana essa roldana que é a mais próxima do cassete que que eu preciso fazer fazer com que a linha dessa roldana ele fique alinhado com a linha de fora desse menor cog então é esse último cog menorzinho aqui ó tem que ficar alinhado em relação a ele mas na linha de fora dele não exatamente no meio agora vocês percebem que a roldana está alinhado mais ou menos com o segundo cog com o penúltimo e aí eu vou utilizar o parafuso raio que é o parafuso h esse parafuso de cima e fazer o alinhamento nesse caso eu venho com a chave eu vou soltar se eu apertar ele vai para dentro eu vou apertar só para vocês terem uma noção você vai ver que a roldana vai começar a ir cada vez mais próximo dos maiores ok agora eu vou voltar agora está indo em direção ao menor e aí você vai parar quando ele tiver alinhado com a linha de fora do menor cog então você percebe que ele não está alinhado no centro do cog e sim na linha direita do menor cog é quase saindo realmente esse ajuste do parafuso h parafuso do limite da velocidade alta o próximo passo vai ser a instalação do cabo no câmbio traseiro e nesse caso desse quadro o cabo passa por dentro por isso eu vou usar o passa cabo e no câmbio de traseiro o trocador fica na minha mão direita só que ele vai passar pela frente o cabo conduíte ele entra pelo lado esquerdo do quadro que é do outro lado do lado que você tá vendo vem por dentro e vai sair por aqui eu já vou deixar passado o a ferramenta vou pescar o conduíte e já deixo passado o conduíte que vai chegar até aqui e aí que que eu vou fazer eu vou pegar essa ponta que é uma ponta de metal eu vou colocar aqui o bom é você medir primeiro a distância que ele tem aqui colocar e lá na ponta você pescar esse metal com ímã então eu venho desse lado de cá pesco ele e vocês podem ver que ele já saiu do outro lado para o orifício que é igual a esse com isso aqui preparado agora eu vou pegar a ponta do conduíte do câmbio traseiro do câmbio traseiro do cabo aqui eu tenho o cabo enrolado vou dar uma desenrolada aqui vou tirar aqui o conduíte o terminal do conduíte vou recolher um pouco esse cabo e deixar a ponta do conduíte aparecendo pronto agora tenho essa ponta aparecendo passo conduíte para o lado de lá do quadro então eu venho e faço isso aqui passa pela frente do quadro e vou conectar esse terminal aqui e tem uma espécie de rosca aí você rosqueia aqui no conduíte o suficiente para ele se prender e você conseguir puxar aí agora você vem puxando aqui a ferramenta a gente vê que vai saindo o conduíte pronto só desrosquear e tirar a ferramenta agora a gente vai lá no trocador onde sai o cabo aqui está saindo o cabo e aí está vendo essa sobra de cabo você vai empurrar o cabo para dentro do conduíte e vai perceber que lá atrás onde a gente acabou de tirar o conduíte ele vai sair o cabo esse saiu o cabo lá deixa assim por enquanto voltando aqui no trocador trocador que a gente vai fazer o seguinte nós vamos segurar o cabo e puxar para fora do trocador e vai testar o trocador ele tem que dar aqui oito cliques uma vez que é uma bicicleta de câmbio traseiro de nove velocidades aí você vai ver que a minha mão ela vai ser puxada pelo trocador ó pronto foram oito agora você vai fazer o contrário vai puxar o cabo para fora enquanto vai descarregando aqui o trocador oito cliques pronto e o trocador tem que estar nesta posição para fazer a instalação do cabo lá no câmbio traseiro outra coisa que a gente precisa fazer você é aqui no ajustador esse aqui é o ajustador para dar tensão no cabo nós vamos tirar a tensão ou seja imagina que esta peça é um parafuso que está rosqueando no trocador então a gente vai girar ele sentido horário como se fosse para dentro todo então gira o máximo que puder para dentro ó chegou no máximo você vai voltar uma volta meia volta uma volta isso para você ter margem para dar tensão e se eventualmente você puxar demais o cabo você ainda tem uma volta para tirar a tensão e agora a gente vai ali atrás para puxar o a sobra desse cabo que ficou aqui na frente e também colocar o terminal assim ó bom então é aqui puxa o cabo ela tira toda aquela sobra que tem lá na frente se precisar volta aqui na frente e acerta por exemplo aqui ficou para fora encaixa de novo volta lá atrás e puxa o excedente não esquece de colocar o terminal do conduíte que é esse preto passa o cabo e encaixou o conduíte o conector o terminal coloca no 4 agora a gente vai para trás já vou levar o conduíte curto que vai descer guia até o câmbio passa por dentro encaixa aqui e aqui no ajustador que tem no câmbio traseiro aqui a mesma coisa gira sentido horário como se você fosse apertar um parafuso todo dia até o fim e até o fim volta uma volta meia volta uma volta e passa o cabo por dentro do ajustador e pronto agora para fazer a instalação do cabo no câmbio eu precisar virar a bicicleta porque tem o lugar certo dele passar em relação ao parafuso eu estou com a imagem aqui de trás para frente e aqui está o parafuso de fixação do cabo abaixo desse parafuso tem uma chapa que tem um dente para sua direita e o cabo vai passar exatamente por baixo desse dente solto o parafuso é uma ala em 5 coloca o cabo por baixo e ele desce reto ele não faz nenhuma curva em relação ao parafuso aí eu vou apertar um pouco mais firme e aqui eu vou dar o torque o torque é de 6 a 7 N eu estou aqui com o torquemetro preparado nesse caso segura firme o câmbio porque a tendência dele é de abrir trabalhar assim e também para não correr o risco de desalinhar a gancheira então segura aqui firme põe o torquemetro e finaliza o aperto do cabo pronto feito a instalação do cabo e essa sobra aqui você vai ter que cortar aqui você pode deixar no máximo 30 milímetros de cabo e na sequência você coloca o terminal então eu venho com um alicate de corte de cabo 3 centímetros aproximadamente corta aí eu vou colocar o terminal de cabo que é essa ponta aqui coloque aqui e você vai dar o aperto com o alicate aperta firme pronto está feita a instalação do cabo e esse terminal ele serve como acabamento mas também para o cabo ele não abrir está feita a instalação agora na sequência a gente vai para o próximo ajuste que é a limitação do parafuso low para fazer o ajuste do parafuso low eu tenho que levar a roldana guia que é essa roldana aqui de baixo alinhada com o maior cog então eu vou fazer a troca de marchas aqui na frente e aí ele vai levar até o maior então vocês percebam que ele veio aqui porém ele não está alinhado com o maior cog para fazer o alinhamento eu vou fazer o ajuste de tensão aqui então eu vou girar esse bujão sentido anti-horário e você vai perceber que a roldana vai começar a andar para a sua esquerda até ele ficar alinhado com o maior cog então eu vou dar a tensão aqui chegou uma vez alinhado você vai fazer o seguinte teste segura o câmbio ainda para frente e vai puxar o cabo se ao puxar ele tiver esta movimentação para dentro quer dizer que o parafuso low ele não está limitando o câmbio e nessas condições no uso da bicicleta a corrente pode cair aqui para dentro entre o cubo e o maior cog para isso você vem aqui no parafuso low que é o de baixo e vai apertando até você sentir uma pressão na chave ou seja a ponta do parafuso encostou no batente interno do câmbio eu vou apertando sentir um pouco de pressão tiro a chave e faço o teste de novo puxando o cabo eu percebo que existe uma pressão mas não existe movimentação e assim a gente tem o parafuso low limitação da velocidade baixa ajustada corretamente na sequência a gente vai fazer o ajuste do parafuso de tensão B que é esse parafuso aqui eu vou colocar uma chave Phillips e vou fazer o ajuste dele e a referência que a gente vai ter vai ser exatamente aqui nós temos o maior cog e a roldana guia e essa distância onde está meu dedo ele tem que ser entre 5 e 6 milímetros por isso que eu vou pegar como referência uma chave Allen nesse caso de 5 milímetros e eu vou fazer o ajuste até que ele chegue nessa distância aí agora eu vou lá para trás para fazer o ajuste você vai empurrar o câmbio para frente você vai reparar que a distância que existe aqui entre a roldana e o cassete é maior do que a minha chave de 5 milímetros então enquanto eu empurro o câmbio eu vou afrouxar o parafuso de tensão B eu vou soltando e você vai reparar que a distância ali vai diminuir entre a roldana e o cassete vocês já estão percebendo que está diminuindo agora eu vou fazer o contrário eu vou apertar e aí ele afasta então eu vou deixar mais ou menos com 5 milímetros e eu vou pegar a chave e fazer a conferência chave Allen 5 e 1 e aí eu venho aqui chave Allen 5 ele não está passando ou seja a distância está menor do que 5 aperto o parafuso e aí a distância vai aumentar pego de novo a chave Allen 5 coloco lá e aí ele já entra e tem ele entra tranquilo tem uma folga bem pequena mas dentro dos 5 a 6 milímetros então esse foi o ajuste do parafuso B na sequência nós vamos trazer o câmbio todo aqui para o menor e vamos instalar a corrente com a corrente em mãos a gente vai fazer a instalação aqui na bicicleta começando aqui pelo câmbio traseiro eu vou dividir a corrente em duas partes sendo que na parte de trás na ponta eu vou dar um nó assim e a parte da frente eu vou pegar um pedaço pequeno um pedaço assim e eu vou inclinar um pouquinho o queijo deixando ele mais reto e eu vou passar a corrente pela direita da primeira roldana e deixar descer e aí ele vai passar pela esquerda da segunda roldana que é a roldana de baixo isso e aí eu deixo escorregar até o fim eu fiz um nó aqui no começo para não escapar a corrente a ponta da corrente eu vou abraçar a roldana guia que é essa roldana aqui de baixo e depois eu vou passar pelo menor cog aqui no cassete e a ponta eu vou levar lá para o câmbio dianteiro passa por dentro do câmbio dianteiro ele vai vestir a coroa pronto e para fazer a emenda da corrente a gente vai usar o powerlink então eu tenho aqui eu vou colocar desta forma e vou segurar aqui com o indicador e aqui na ponta tem que ficar livre o outro lado vou pegar de novo o outro powerlink o outro lado coloco de fora para dentro e seguro com o dedão então da direita eu estou segurando com o indicador de dentro para fora e aqui de fora para dentro encaixo e você só solta a hora que tiver certeza que as duas pontas elas encaixaram se você perceber aqui ele só encaixou mas não travou para travar o que eu vou fazer eu vou girar o pé de vela anti-horário até que o powerlink venha aqui para cima e estando aqui em cima eu vou dar um tranco no pé de vela aí ele vai fechar então giro aqui chegou e aqui está o powerlink ainda aberto o que eu vou fazer eu vou frear ou segurar a roda com a mão enquanto faço isso eu dou um tranco aqui com o pé de vela com o powerlink nessa posição eu vou segurar a roda ou frear e eu venho aqui no pé de vela e eu vou dar um tranco aí você vai ver que aqui ele vai encaixar pronto feito encaixe e assim a corrente fica segura depois do powerlink instalado a gente vai fazer o teste do câmbio traseiro para ver se a corrente sobe e desce de forma correta e se não há necessidade de fazer algum ajuste fino aqui no cabo então eu vou virar a bicicleta para a gente mostrar esse teste nessa imagem você vai conseguir ver o trabalho da corrente e do câmbio então vamos lá primeiro para ver se não tem nenhum problema de subida da corrente para os cogs maiores nenhum problema agora na descida ok teste feito e aqui é o ajustador de tensão de cabo se a corrente tivesse com dificuldade de subir da menor para o maior você gira anti-horário e se tivesse dificuldade de descer do maior para o menor você gira aqui no sentido horário e assim você faz o ajuste fino e agora a gente vai fazer o ajuste do câmbio dianteiro o primeiro ajuste do câmbio dianteiro é do parafuso low baixa velocidade então aqui atrás eu vou precisar trazer a corrente para o maior que é baixa velocidade e aqui na frente no menor ele já está na menor eu vou fazer a troca do câmbio traseiro pronto nesta posição você vai verificar a distância entre a corrente e a chapa interna do câmbio dianteiro essa distância tem que ser entre 0 e 0,5 milímetro eu vou virar a bicicleta para mostrar no detalhe qual é esse espaço e a distância nessa posição a gente tem aqui o câmbio nós estamos vendo o câmbio partindo da frente para trás e aí eu tenho o parafuso low que é esse parafuso da sua direita ou seja o parafuso mais perto do quadro esse aqui e a distância que eu vou verificar é entre a corrente e a chapa interna então é esse vão aqui onde estou passando a ferramenta empurrei a corrente então esse vão é que tem que ser de 0 a 0,5 eu vou afrouxar o parafuso girar anti-horário você vai ver que esse vão ele vai aumentar como vocês podem ver o espaço está aumentando ficou maior do que 1,5 milímetro então eu aperto o parafuso e aí a chapa vai começar se deslocar mais próximo da corrente até o ponto onde você enxergue ele entre 0 e 1,5 milímetro é 0 mas você não pode ter uma corrente encostando fazendo barulho então é bem próximo mesmo e assim está feito o ajuste do parafuso low e na sequência vai ser a instalação do cabo o cabo do câmbio dianteiro ele vai ser passado da seguinte forma ele vai sair aqui do trocador vai passar pela frente do quadro e vai entrar nesse buraco e daqui ele vai passar por dentro do quadro exatamente oposto a esse buraco do outro lado aqui ele tem mais um buraco é da onde vai sair o conduite e o cabo aí ele vem passa por esse guia e aí o cabo chega até o cabo dianteiro então eu vou fazer toda essa passagem lembrando que como é rota interna eu vou utilizar o passa cabo então eu vou fazer o procedimento aqui trazendo de lá para cá e da frente eu vou puxar o conduite para trás posiciono aqui faço a ferramenta de puxar o cabo e aqui na frente bem aqui eu vou pescar daqui aí eu vou pegar o conduite do câmbio dianteiro que é esse aqui ó eu vou recuar o cabo um pouquinho recuo um pouco tiro aqui o terminal vou rosquear a ponta da ferramenta na ponta do conduite até que ele fique firme e daí eu vou puxar para trás ok agora é só ajudar um pouco aqui com a mão e lá atrás ele vai puxando até que ele saia aqui atrás chegando aqui o conduite vou tirar a ferramenta e guardar e aqui eu faço eu vou colocar o terminal aqui mas antes disso eu vou empurrar o cabo da frente para trás para ele sair aqui saiu aqui o cabo coloco o terminal pronto e aí eu dou a volta aqui por trás e encaixo o conduite bem nesse guia e daqui para baixo vem somente o cabo aí voltando aqui no trocador aqui na frente aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento do trocador do câmbio traseiro então eu vou testar puxa o cabo vai dar dois cliques aqui um dois aí o cabo puxou a minha mão agora eu vou descarregar aqui aí você vai perceber que a minha mão vai puxar o cabo pronto feito a posição do trocador e aqui eu tenho também o ajustador de tensão de cabo aqui eu vou apertar sentido horário ou seja como se eu estivesse apertando para lá vou apertar todo ele sentido horário o máximo que puder pronto foi ao máximo e agora eu vou voltar uma volta anti-horário pronto a posição é essa agora eu vou puxar o cabo lá na ponta para o conduite encaixar aqui inclusive o terminal já está aqui puxando o cabo lá atrás chegou aqui o conduite que vai encaixar lá no terminal testando e agora eu vou fazer a instalação do cabo aqui no câmbio dianteiro aqui eu vou mudar um pouco a posição para vocês entenderem exatamente por onde passa o cabo no parafuso do câmbio dianteiro no câmbio dianteiro o cabo ele desce aqui pelo quadro e vai passar aqui onde está esse parafuso imagina que tem um parafuso aqui que é o meu dedo o cabo vem e faz essa curva e vai para trás a ponta então eu vou colocar aqui o cabo ele vai passar entre essa chapa e a cabeça e a cabeça do parafuso que ficou aqui à direita do cabo aí eu puxo firme o cabo para trás nessa posição ok então ele desce faz essa curva e eu vou apertar aqui é uma porca 9mm aperta bem deixa bem firme e agora eu venho com o torquímetro torque de aperto aqui é de 5 a 7 newtons pronto dado o aperto eu vou cortar o cabo o excesso de cabo a gente corta a partir do parafuso da fixação aproximadamente ou no máximo 3mm faço o corte coloca aqui o terminal aí eu venho com o alicate e faço a fixação volta o próximo passo agora é fazer o ajuste da tensão do cabo agora eu vou aqui para frente vou subir a corrente para a coroa do meio e nessa posição que a corrente está ou seja atrás no maior cog e na frente coroa do meio eu vou fazer o ajuste da tensão de cabo de forma que eu tenho uma distância entre a chapa de dentro do câmbio dianteiro e a corrente de 0 a 0,5mm eu vou virar a bicicleta para você conseguir visualizar e aí a gente já faz o ajuste a distância que você vai verificar exatamente essa onde está a ferramenta que eu estou colocando é entre a corrente e a chapa interna do câmbio dianteiro eu vou movimentar o câmbio puxando aqui com a mão o cabo então o câmbio ele vem trabalhando para fora nesse caso até empurra a corrente agora eu vou voltar é esse movimento que você vai fazer só que utilizando o ajustador lá no trocador do câmbio dianteiro que fica no guidão então fica olhando esse espaço que eu vou girar lá o ajustador no sentido anti-horário aí você vai perceber que o câmbio vai começar a trabalhar para fora até o ponto que ele fica muito próximo mas que não chegue a encostar na corrente aqui ele já está encostando na corrente vou voltar um pouquinho criou um espaço esse é o ponto assim a gente já fez o ajuste da tensão do cabo e agora a gente vai fazer o ajuste do parafuso do raio para ajustar o parafuso raio do câmbio dianteiro nós temos que colocar a corrente aqui no menor cog que é no mais pesado e aqui na frente na maior coroa e dessa forma a gente vai fazer o ajuste de limitação do parafuso raio eu vou virar a bicicleta de novo para você enxergar onde é o espaço que a gente tem que verificar a distância a ser verificada é essa que você está vendo aqui entre a chapa de fora e a corrente esse é o último ajuste que você faz se você fizer os dois primeiros ajustes de forma correta essa distância ela praticamente é automática então em relação a distância ela está ok porém é o ajuste do parafuso raio que é esse parafuso aqui ele vai limitar para o câmbio não trabalhar para fora jogando a corrente para fora então eu vou puxar aqui o cabo você vai perceber que ela trabalha e se isso acontecer em algum momento ele pode jogar a corrente para fora por isso que eu preciso limitar este parafuso então nesta posição você vai apertar esse parafuso no sentido horário até você sentir uma resistência no aperto assim que você sentir que ele encostou você faz mais um teste puxa o cabo para ver se o câmbio movimenta ainda está movimentando um pouco aperta mais um pouco até que ele pare de movimentar e assim a gente tem o ajuste do parafuso raio assim a gente finaliza a regulagem dos câmbios e te aguarda no próximo vídeo Música 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 Música